Música Fala ai pessoal, beleza? Conjunto com mais um vídeo e dessa vez com o FIFA Ultimate Team Mas dessa vez o FIFA World Cup E bora lá conversar a partida Eu já havia começado uma vez Eu havia escolhido o Brasil E como vocês podem ver na tela Eu coloquei na edição do vídeo Uma parte em que estou escolhendo o time E tem vários grupos Do grupo A até o grupo H E eu escolhi o Brasil E só pode escolher uma vez a seleção que você irá defender Bom, voltando para o jogo atual mesmo Estou aqui em torneio online Aqui eu posso disputar partidas online Obviamente E com o time Ultimate Team Mas não tem nada a ver com o meu time Ultimate Team atual Que tem o Neuer Que tem o Royce e tal Tem nada a ver com o meu time atual E aqui tem o torneio de um jogador Que eu posso jogar offline E aqui tem o meu elenco Como vocês podem ver É um elenco bem misto E ao invés de deixar o clube aparecer embaixo Clube não é... Na verdade o clube em cima Aparece a posição do continente Na verdade a representação do continente De cada jogador Aqui vocês podem ver que o Buffon tem Um símbolo da Itália né E um símbolo representando a Europa né Continente Europeu E aqui vocês podem ver que tem jogadores de vários países Da Espanha, de Portugal Jogador da Itália, da Inglaterra Enfim, tem vários jogadores E aqui embaixo também Jogadores do Japão Da Coreia do Norte Coreia do Norte Acho que é Se não me engano né Coreia do Sul Cacete Beleza Dos Estados Unidos Do Brasil E enfim Vários jogadores de várias seleções né Então bora pra uma partida Ah, espera E aqui também tem estatísticas do torneio Aqui tem tudo certinho ó Quantos gols marcaram né Cada jogador Quantos jogos Quantos cartões amarelos e vermelhos tiveram Enfim E aqui também uniformes Uniforme ativo ó Tem esses dois E também a bola Brazuca né Eu achei bem bacana Essa personalização do Ultimate Team Como vocês podem ver É tudo feito para a Copa Então bora lá para o torneio online E aqui tem a chave do meu grupo Eu tenho aqui a Croácia Como Deveria ser mesmo né Primeira partida Ganha de 1 a 0 E o nome continua Como o nome do meu time Que eu uso no Ultimate Team normal E aqui ó Tenho 8 derrotas Não se espantem Que sejam todas Essas derrotas aí Por minha ruindade Porque nem todas elas foram Na verdade 4 derrotas Foram por Queda de De partida E infelizmente A primeira partida Que eu fui jogar Ela já teve Uma caída Na conexão E eu perdi a primeira Logo de cara E as outras Foram por Ruindade mesmo né E não é nada fácil Jogar online Com esse Com esse meu time aqui né Time bem ralé Mesmo E os malucos Eles são Todos viciados né São bem melhores Do que eu Mas enfim né Eu tento Eu tento me divertir No máximo Estar procurando Um adversário Vai demorar um pouquinho né Achou um adversário né Não sei qual que vai ser A seleção Que Encontrou né Querer jogar E como vocês podem ver A bandeira fica Balançando aí Não é Aquele gráfico Muito bem feito né Mas Ficou bem bacana mesmo Então bora lá Jogar no estádio Do Marocanã E bora tentar Uma vitória né E pelo que eu Vi aí né O time dele é um bom time Bem montado Pelo Entrosamento Que ele tem né E bora E vamos parar de enrolar né E bora para o que interessa E até mesmo O HUD do O HUD do jogo É diferenciado O placar É diferenciado O radar É um pouquinho Na verdade é igual O radar né Já ia inventar né A jogabilidade É muito diferente Do FIFA 14 normal É bem melhor A jogabilidade É bem mais rápido Aê E é menos Menos assim Como que eu posso dizer É menos Robótico Não esteja robótico No outro né Mas ele é mais dinâmico É mais rápido É mais movimentado É melhor a jogabilidade Certo Certo Não dei um passo aqui Manda aqui embaixo Tá passando lá em cima Fiz um passo errado né Só para variar Impedido Foi bem marcado o impedimento ali Certo E a Copa já vai ser Nessa quinta-feira E eu acho que o Brasil Se jogar aquela bola Que jogou contra A Sérvia Vai perder feio E essa Copa aí Não vai ter o Exa não E bufão Se jogar aquele futebol Que jogou contra a Sérvia Mas se jogar aquele futebol Que jogou contra a Espanha Contra os outros times né Aí sim eu posso dizer que O Brasil pode ter o Exa campeonato Vamos Esse cara que joga bem nesse time Quer dizer Na seleção Cacete meu Injantei demais Era para ter segurado um pouquinho Depois Escolhi do canto Para bater né Chutado Mas eu Adiantei demais Ele foi esperto E já adiantou o goleiro Chamou o goleiro E o goleiro saiu certinho Para encaixar E eu estou zoando aqui na área né Se eu perder aqui Ele vai Não vai perdoar Vai marcar um gol logo Que nem o velho ditado Quem não faz toma né Beleza Que passe Que bosta Passinho Meio bosta Sabia que ele ia fazer um passe ali É meio óbvio né Você já está acostumado a jogar o FIFA Para quem é fifheiro Já tem uma má ideia Do que o cara vai fazer Para que lado ele vai tocar Mais ou menos É meio que É meio do Do que se imaginar né Caramba Só faltou acertar o gol né A direção correta né O chute foi até bem feito Só faltou a direção Beleza Vamos parar de enrolação E vamos tentar fazer um gol Certo Passou aqui também De volta Mandou um passe por cima Beleza Bateu para o gol Foi cortado Beleza Protege a bola Para ela sair Beleza Vamos mandar para a área Vamos mandar para a área Certinho Lá no fundo da rede Cabeceio perfeito E uma comemoração É bem liga mesmo Vamos para cima então time Vamos deixar eles fazerem nada Vamos jogar para caramba Tentar Defender o máximo possível E Atacar na mesma medida Na mesma proporção Vamos lá Vamos lá Vamos com raça Vamos jogar com raça Time Dar um passe aqui ó Caramba Foi um passe muito errado Beleza Deixei ele no chão Ih Caramba Quase hein Fernando Torres Está no time dele Certo E meu time aqui É um time ruimzinho Só tem o Fabregas De jogador bom Certo Não passa aqui O press Isso Certo Cara Certinho Lançamento correto Na medida E pelo que eu vi Ele já está sentindo Sentindo a pressão Do meu time Dei uma pausa ali Para tentar fazer alguma coisa Mexer na formação Eu acho E o Nelson Oliveira Deu um cabeceio Firme ali Foi forte Só que não teve direção Para tirar do goleiro Vai dar um corte aqui Esse aqui ia cortar Chega aqui E já era Beleza time Está jogando bonitinho De uma forma Correta Vai querer mandar na área E eu sem querer E eu sem querer Fiz um passe Enfeitado E ainda Para fora Tira Isso Buffon Buffon Pega demais Certo Isso Mota Isso Time Segura a bola Caramba Eu não fiz Ele Não deixei Para ele proteger A bola Vacilei Beleza Não tem problema Vamos Nelson Oliveira Caramba Eu ajeitar Para bater De chapa Ali Esse é meu problema Aqui nesses Fifa Eu demoro muito Para fazer uma jogada Para bater Para o gol Na verdade Caraca Agora eu acertei Aí o goleirão Pegou e falou Ah, manda e-mail Né, colega Manda e-mail Antes Que nem ia tomar Um gol De tão longe Né Olha Eu não quero Desmerecer A defesa Do goleiro Tiago Mas ele não pegou Na bola Do jeito Que ele queria Pera aí Demonstraído Aqui com o meu celular Nem eu mesmo Percebi Opa Deu o cabeceio Errado Bem feio Né, tudo Torto Ali Quase deu um passe Ali pro Colega de trabalho Né Pro outro jogador Colega de trabalho Essa ideia Probeio aqui embaixo Porque ele vai Querer mandar um passe Por cima Bota pro goleiro Pra ter uma visão Do jogo melhor Vai dar um passe Aqui Fazer uma ligação Mais outro Passo aqui Um outro Passo aqui Certo Caramba O goleiro Saiu Certinho O cara Sabe Sair com o goleiro Caramba Foi muito Fechado Beleza Bora lá Então Domínio Correto Certinho A zaga dele Aqui tá Tá mal montada Certo Isso Sem drama Sem nervosismo Bate pro gol Caraca Na trave Na trave Na trave Na verdade Foi uma pancada Ali O goleiro Nem ia conseguir Fazer nada Mas Aí Fim do primeiro tempo É Um a zero Pra nós É um bom começo Pro meu time E como vocês podem ver Ficou muito bonito Esse FIFA Fizeram Esse FIFA não Esse modo de jogo Deram uma boa Personalizada O estádio Ficou bem legal Bem bacana Com as bandeiras Ali no alto Eu achei Bastante legal E Pra quem não sabe Está disponível Para o Xbox One O 360 Playstation 3 E PC E isso sim É mexer no time Três alterações De uma vez Agora o cara Deu uma mexida No time dele Né Acho que Precisa mesmo Acho não Né Precisa Mas se ele não jogar A bola também Não adianta Colocar Bons Bons jogadores Né No time dele Deu um cabeceio Ali forte Se fosse pro gol Eu acho que Ficou difícil Pegar em cheiro Na bola Acho que Ia ficar complicado Pra ele Né Mas Foi um Foi um Foi um Bom cabeceio A bola foi Pingando ali Se fosse pro gol Já era Muito forte Mas o domínio Foi muito bom Cobrer aqui embaixo Né Tira aqui Aê Tira Aê Tira Aê Tira Caraca Corta Aqui Ó Vacilei Aqui Na 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 marcação Vou fazer Uma inversão Aqui Certo Caramba Vamos cobrir aqui em cima Vai querer mandar por cima Né Tentar não deixar ele mandar Lembra na verdade Conseguiu cabecear O time não desiste Tenta empatar De qualquer jeito Vou tentar Cobrer aqui Ai Caramba Aê Valeu Zaga Impedido ali Mas enfim Ele vai bater pro gol Se deixar Certo Eu tô vacilando demais Dando carrinha no vácuo Embaixo Certo Vamos virar lá em cima Caramba Não deixou virar a bola Certo Mandar aqui Mandar ali em cima Foi muito fraco Onde que foi fraco Foi embaixo Beleza Vai mandar na área E se mandar na área Que isso vai ficar um pouquinho Complicada Sabia que ia dar merda Mandar lá pra área Buffon Goleirão Certo O overall dele está menor Aqui nesse FIFA Não sei porquê Nessa modalidade Aliás Caramba Esse goleiro aí Pega demais Já dava pra mim ter metido uns 4 gols nele aí Embaixo Vou ver aqui embaixo Certo Porque ele está cruzado aqui Certo Vamos lá Rasta Deixa ele Deixa ele jogar não Certo Aqui Foi certinho Beleza Se de volta Segura um pouco Opa Isso Certo Moleque Ah Foi muito forte Quase que ele pega Se pega ali Era a caixa Beleza Zaga aqui Está Está ótimo Beleza Vamos time Ganhar dele Ganhar dele Aperta que ele pega Vou dar aqui Ai Vixe Vacilei Isso Beleza Caramba Aí Caramba Contra-ataque Que ferro Aí ó Viu Eu não posso dar umas dessas aqui Isso time Ótimo Ó Ele vai cortando Se deixar ó Ó Isso aqui não pode acontecer Beleza Vamos lá Buffon Isso Isso Time Joga bem Bate pro gol Caramba Até nessas horas aqui Vixe Agora ferrou Chamar o goleiro Não Chamar não Isso Buffon Eu só chamei E mandei voltar Se eu chamasse ele de verdade Eu tava ferrado Se ele ainda fosse alto Ali já era Se fosse mesmo O Neuer Eu acho que não tinha Não pegar essa Beleza Vai 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 Isso Não Mas Eu nem tinha apertado o botão Acho que foi na outra vez Que Já tinha sobrado O comando Beleza Beleza Se soubesse ali Isso aqui ó Certo Manda aqui ó Caraca meu Foi muito errado Quase tomei o gol de empate Ih ó Foi falta Mas tudo bem Foi com raça É chegar assim mesmo Pessoal Se não Se não Eles Tomam a bola aí Ó Tomei o empate Tem um gol mista Que nem agora Se eu tomar cuidado Vou tomar o gol de cabeça Vou deixar o Buffon Aqui no gol mesmo Nem vou falar pra ele sair Ele vai mandar bem fechado Pra ferrar minha vida Só que não teve desvio Aqui do 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 Jogador meu Beleza Acelera Isso Caramba Não tinha nenhum Jogador pra passar Assim Que realmente Desse um Um lance Pagou né Então eu tentei Continuar Isso Certinho Lance pro gol né Pra gol Marcar Marcar firme Pessoal 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 O giz Vermelho Hein O giz Vermelho Essa falta aí Hein gizão Olha só Que calvado Nem o pepe Assim Deu pra ver Que a pegada No carrinho Foi dura mesmo Tiago Falta Claro Então passa Aqui Nossa Que passinho Foi falta O juiz Isso Juizão Agora Que é só Pra Mandar Aqui na Área Já era Isso Negão Isso Aí Cara Demorou 2x0 Uma Vitória Suave Bem tranquila Não adiantou Nada Fazer Essa falta Só Até Aparei O time Deles Agora É só Segurar Aqui Mandar Uma Bicula Pra Frente Já Era Mais Uma Vitória Para O meu Time E No Próximo Jogo Irei Ter Azer Mais Uma Partida Da fase De grupos Da copa E até Quarta-feira Eu Irei Tentar Finalizar Essa Essa copa E tentaria Ser campeão Pessoal Então Se você curtiu o vídeo Deixe seu like Seu favorito Comente o vídeo O vídeo É Coloque aí Se você Comente aí Se você achou Da hora Se acha que eu tenho que melhorar Melhorar Alguma coisa Se algo está ruim Se eu preciso Sei lá Deixar o O vídeo melhor O áudio melhor Qualquer coisa Pessoal Qualquer coisa Mesmo Vocês podem comentar Aí embaixo Então Agradeço Por ter Assistido o vídeo Até o fim É isso aí Galera Valeu Falou Um abraço E fui Alive Alive Tchau, tchau.